Vai, pode entrar na vaga. Fala galera, estamos aqui mais uma vez e hoje para mostrar um único exercício para você que tem hérnia de disco, principalmente na região da lombar e que perdeu força nas pernas. Um exercício para você levantar, agachar, levantar sem precisar ferrar mais ainda a sua coluna, certo? Então vamos para o movimento, é um só, certo? Então dá só uma olhada. Primeiro, joelhos no chão, apoia as duas mãos aqui, ponta dos dedos no chão, no chão. E olha só o que eu vou fazer, vou colocar um pé aqui na frente primeiro, certo? E agora o outro, sem levantar o bumbum. E aí vocês vão fazer o que? Mão, mão e empurra para subir. Vamos mais uma vez? Vamos lá. Aqui, né? Coloca a mão aqui no chão, afasta bem uma da outra. Um pé primeiro aqui, um aqui, o outro aqui. E aí empurra e levanta. Para descer é a mesma coisa, joga o bumbum lá para trás. E aí coloca uma mão aqui, coloca a outra, joelho, joelho. Prepara de novo, perna aqui, perna aqui, mão, mão e empurra para subir. Isso vai fazer com que você crie forças, principalmente na parte posterior da coxa e glúteos, certo? E é isso aí, um grande abraço a todos. Inscreva-se no canal, dá aquele like também e até o próximo vídeo para você que tem problema de coluna. Ah, detalhe pessoal, se você quer ser meu aluno, entra nesse link aqui embaixo, serão 30 aulas para quem tem hernia de disco. Você vai receber essas 30 aulas, onde você vai tirar essa compressão que tem aí nos seus nervos, discos e fortalecer gradativamente. De uma forma que você não sinta mais dores e tenha vida normal, mesmo tendo hernia de disco, certo? Dá apenas uma promoção para você que entrar através desse link aqui, certo? Até o próximo vídeo e tchau, tchau.